Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão vendo essa camiseta que tá aparecendo aí pra vocês, muito encardida, né gente? Dá até vergonha de mostrar, mas é a realidade, tá? Essa camiseta é branca, só que ela tá super, super encardida, com algumas manchas, inclusive, embaixo do braço, no corpo da camiseta, tá? Então, eu vou dar uma dica pra vocês de como deixar essa camiseta, olha aí, minha filha tá mostrando a mancha que tem, o amarelado que tá essa camiseta, é uma camiseta antiga, né, velha, mas, lógico, dá pra usar tranquilamente, tá gente? Então, eu vou dar uma dica pra vocês de como desencardir camiseta branca sem usar alvejante, tá? Então, é uma dica muito boa, então, vamos para o tanque! Bom, gente, pra começar aqui a branquear essa camiseta encardida, eu já coloquei aqui na bacia, ela tá do lado do avesso, porque a primeira coisa que tem que fazer, gente, é tirar aquela mancha amarelada embaixo do braço, que ela é mais difícil de sair. Então, eu já preparei aqui uma misturinha com bicarbonato e água oxigenada volume 40. Depois, eu vou deixar tudo descrito aí pra vocês quais os produtos que eu estou usando e as quantidades também, tá? Então, eu já fiz essa misturinha aqui no potinho, tem um vídeo aí também no canal, minha filha tá lembrando, de como tirar essa mancha, tá, pessoal? Então, ó, já misturei aqui o bicarbonato e a água oxigenada 40. Agora, eu vou passar aqui nessa camiseta, embaixo do braço, que é onde tem aquela mancha, né, gente, temida por todos, tá? Então, vamos começar a tratar essa camiseta branca, quer dizer, branca, né, mas encardida, né, gente? Ó, vamos passar aqui o creme, né, esse creminho aqui, pra tirar a mancha embaixo do braço. Gente, depois que espalhar esse creme, tem que deixar essa camiseta, pessoal, 40 minutos, esperando, pra que a gente possa, depois, dar continuidade aqui, a lavagem dessa camiseta, tá? Então, passa esse creminho e tem que esperar 40 minutos, tá? Pessoal, a camiseta, ó, ficou 40 minutos com essa misturinha aqui embaixo do braço, né, pra tirar aquela mancha amarelada. Agora, gente, eu vou fazer uma outra mistura e essa camiseta, ela tem que ficar de molho, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa bacia a água. Ó, eu vou colocar uma quantidade de água, gente, que tem que cobrir toda a peça, tá? Então, eu coloquei a água. Agora, eu vou colocar aqui, vinagre de álcool, vinagre branco. Gente, não precisa se preocupar com a quantidade, que eu vou colocar a descrição aí pra vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui o vinagre. Vou colocar aqui também, é, álcool. Eu vou colocar álcool 70%, porque é o que eu tenho aqui em casa, tá? Mas pode ser qualquer um. Eu vou colocar aqui álcool. Deixa eu fechar o álcool, né, gente? Senão, depois o pessoal vai me dar uma bão, depois eu esqueço de fechar o álcool. Vou colocar aqui também sabão em pó, sabão da sua preferência. Não precisa ser muito, tá? Vou colocar bicarbonato de sódio. E aí, gente, vai faltar só mais um ingrediente, que é a água oxigenada, tá? Aí, no caso, tem que ser a cremosa. Pode ser volume 20, 30 ou 40. Não pode ser o 10, porque o 10 é muito fraquinho, tá, gente? Pronto, tá? São esses os ingredientes que eu vou colocar aqui nessa água. E agora, gente, eu vou colocar aqui a camiseta. Essa camiseta, gente, ela tem que ficar de molho, pessoal, de um dia pro outro, tá? Ou, se você fizer bem cedinho, você só vai poder mexer nessa camiseta a tardezinha, tá? Então, tem que ficar pelo menos aí umas 8 horas de molho, tá, gente? Porque a gente quer que essa camiseta aqui fique branca, como ela era antes, né, gente? Você pode fazer isso com camiseta, com camisa social branca, pano de prato, qualquer roupa branca. Ela só pode ser branca por causa da água oxigenada, senão vai manchar. Então, aqui, ó. Já tá aqui. E agora vai ficar aqui de um dia pro outro. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa camiseta branca. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a camiseta, gente, que eu deixei de molho aqui de um dia pro outro, tá? Olha, lembrando, gente, que eu não esfreguei essa camiseta. No começo do vídeo, eu passei o bicarbonato com água oxigenada embaixo do braço pra tirar aquela mancha amarelada, né? Então, essa mancha já saiu. Depois eu coloquei de molho aqui nessa bacia, gente, aqueles produtos que vocês viram, tá? Deixa eu dar uma torcida aqui, porque depois eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou essa camiseta, gente, que tava super, super encardida. Gente, essa camiseta, ela não é nova, tá? É uma camiseta já antiga do meu marido. Então, gente, se fosse uma camiseta nova, poderia até ficar mais branca, tá? É, agora, depois que fizer essa, deixar de molho e tudo, vocês não precisam esfregar. Já tá limpa essa camiseta, porque como eu usei o vinagre, o vinagre ele tira o cheiro de suor e ele também amacia a roupa. Então, você não precisa esfregar, gente. Essa camiseta, ela já está limpa, é só você enxaguar, se você quiser colocar amaciante, você coloca, ou já pode colocar no varal, depois que enxaguar e centrifugar, tá? Porque ela tá limpinha, tá? Sem cheiro de suor e também tá branca, né? Não é uma camiseta nova, mas ela está branca, tá? Agora, gente, eu vou dar uma enxaguada aqui, depois eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou a camiseta, tá? Pessoal, olha, eu tô mostrando bem de pertinho pra vocês verem como que ficou aqui o colarinho, gente, da camiseta, ó. Tava bem encardido, né? Todo amarelado. Ó, tá vendo que saiu tudo. Vou mostrar aqui pra vocês o detalhe aqui da manga, gente, ó. E também tinha manchas amareladas, né, embaixo do braço, uma mancha de... Aquela mancha de suor, né, de axila, também saiu. Tá, pessoal? Agora vou mostrar aqui embaixo, ó, a parte de baixo da camiseta, que também, gente, estava toda encardida. Ó, como eu falei pra vocês, é uma camiseta antiga, poderia ter ficado mais branca, tá? Mas tá aqui, ó. Então, vocês estão vendo que essa misturinha, realmente, gente, ela resolve, tá, gente, ó. Então, se você tiver uma peça aí, tipo, uma camiseta, camisa social, jaleco, uniforme escolar, meia... Gente, qualquer peça de roupa branca, pessoal, pode usar essa misturinha aqui, não tem problema, tá? Mas tem que ser branca por causa da água oxigenada. Se você colocar numa peça colorida, ela vai manchar, tá, gente? Então, essa misturinha é apenas para peças brancas, que a gente quer que fique, né, branca, porque ela tá encardida ou com alguma mancha amarelada, tá? Então, espero que vocês gostem. Vou deixar a descrição aí dos produtos que eu usei. Comentem, se inscrevam no meu canal. Um beijo pra todo mundo!